E aí Note to lock é uma parada bizarra, velho Vou fazer o quê? Ué, a mesma coisa que você faz com o restante do seu dinheiro Você guarda, porra Pra quem não sabe, o Flood tem literalmente mais de 100 mil em conta Dólares Se eu passar esse mapa aqui, mano, pode empolgar, velho Pode empolgar Viu? Ele confirmou E aí Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Altas de cá? Eu não passo isso, cara. Eu vou morrer, eu tenho certeza. Por isso que eu tô falando isso. Mano, se eu der for como isso aqui, cara... Mas isso é o meu melhor história, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.